Estamos falando de cidades de Rondônia, de gestão, de políticas públicas, cidades sustentáveis, inteligentes e, claro, mais tecnológicas. Nós vamos lá para Guajaramirim, a pérola do Mamoré. Nós vamos conversar com a prefeita Mari Grânema. Ela é do PL e ela assumiu a gestão do município em janeiro de 2024. Praticamente um ano como prefeita. Quem conhece a história de Guajaramirim sabe que houve alguns problemas políticos lá. Mas, assim, essa experiência, Mari, essa experiência nesse um ano de gestão lá em Guajaramirim. Olha, bom dia a todos, quem está nos assistindo. É um prazer estar aqui conversando, falando um pouquinho do mandato. Foi uma experiência muito gratificante. A gente aprendeu muito e ensinou muito também, né? Porque todos os dias a gente aprende, né? E eu entrei no mandato no dia 25 de janeiro deste ano, 2024. E desde lá nós não paramos, né? Eu montei uma equipe muito técnica e, graças a Deus, deu bons resultados. A gente conseguiu evoluir muito na saúde, na educação, na assistência social. Inclusive, ontem nós conseguimos o selo do Unicef. Nossa, o que significa? O que significa? Para quem não entende essa questão do selo Unicef para Guajaramirim? O que representa e o que significa? Para Guajaramirim é uma grande representatividade. Porque o selo do Unicef é mais um certificado de que nós conseguimos trabalhar bem e cumprir algumas metas em relação às crianças do nosso município. O selo do Unicef trata muito de crianças, adolescentes. Então, assim, a gente conseguiu... O Guajaramirim nunca conseguiu atingir as metas. E nós, em tão pouco tempo de mandato, a gente conseguiu montar uma equipe e conseguimos montar e atender todas as exigências da Unicef. E conseguimos, entre 11 municípios do município, que ganharam. E Guajaramirim está no meio. Então, isso para nós, para a minha gestão, eu fico muito feliz. Porque é sinal de que a gente conseguiu trabalhar. Fazer com que a assistência social do nosso município, ela trabalhasse. atingindo todas as metas, porque você tem metas a cumprir. E nós conseguimos. As crianças que participam do programa do ECA, que é do Conselho Tutelar, que a acompanha. Então, assim, hoje a gente fica muito feliz. E eu fico feliz por ter sido no meu mandato, em tão pouco tempo, em 10 meses de mandato, a gente ter conseguido. E eu falo muito que a gente conseguiu esse selo para a equipe que a gente conseguiu montar. Eu tenho uma equipe na assistência social de pessoas profissionais. Lembrando que a senhora vem de uma formação de assistente, assistente social. Isso. De alguma forma, a ideia, com a questão da capacitação, como assistente social, de repente... Eu fui por três meses. No início do mandato, eu fui por três meses, eu fui secretária de assistência social. E lá, nesses três meses, a gente deu esse início em muitas coisas que estão acontecendo hoje, que a gente conseguiu resgatar. A gente conseguiu, através do governo do Estado, caminhonetes para o Conselho Tutelar. Através de emendas parlamentares, a gente conseguiu também comprar van para atender os programas, para fazer as vigências rurais que a gente precisa também, para bater as metas dos programas. Assim, eu fico muito feliz, porque, graças a Deus, a gente está entregando uma prefeitura redondinha e não como eu peguei. Eu falo para o prefeito eleito, o Netinho, que... Eu falei, Netinho, eu vou te entregar uma prefeitura mais ou menos redonda. Eu peguei quadrada, eu vou te entregar redonda. Qual, na sua opinião, por essa experiência de dez meses aí na prefeitura de Guajarameirim, claro, eu considero um legado esse que você acabou de citar aí, uma dificuldade do município que nunca conseguiu, o silo do Unicef, mas que outros legados você deixa ali nessa gestão e que pode ser de bom, vamos dizer assim, de bom proveito para o Edinho, prefeito que assume em janeiro? Olha, quando eu assumi, nós tínhamos todos os postos de saúde, eles estavam todos em construção, mas construções paradas. Foi iniciada as obras nos postos de saúde todos de uma vez, nas escolas todas de uma vez. E as obras nos postos de saúde estavam quase todas paradas. E nós, também com uma secretária de saúde muito técnica, a enfermeira Marlene, a gente conseguiu entregar todos os postos de saúde para a sociedade, para a população. Hoje nós temos postos de saúde que atendem durante o dia e das 19h às 22h. Então, isso é um legado que a gente está deixando, é um novo projeto que a gente plantou no município. E o legado que eu acho que vai ficar marcado na minha gestão é realmente a saúde. Porque nós temos um hospital regional, hospital perpétuo-socorro do município, que estava totalmente destruído. Eu falo que era insalubre, o paciente entrava lá doente e saía mais ainda, porque não tinha condições mais. E eu peguei como meta, uma porque na época da pandemia, eu vi pessoas, amigos, saindo de lá, entraram, caminhando e saíram, né? Infelizmente, Deus levou. E eu sempre tive esse compromisso com a saúde. Então, eu peguei para deixar, né? Falei, eu vou deixar um marco no município, é cuidar da saúde. E nós estamos entregando hoje para o município, daqui a uns 20 dias, o hospital totalmente reformado. Qual é a capacidade de atendimento do hospital? Hoje ela atende de leitos, você fala? Eu acho que a gente vai entregar em média de tanto maternidade, que a gente vai tirar, porque hoje a gente tem uma saúde terceirizada, né? Para o Hospital Bom Pastor. Então, a nossa maternidade e a pediatria e a internação é terceirizada para o hospital lá. Então, eu quero devolver para o nosso hospital. Agora com condições, né? Com condições. Então, a gente vai entregar maternidade, a gente vai entregar pediatria, centro cirúrgico, que faz muitos anos que está parado, né? Que não fazia mais cirurgia no hospital regional. E a gente vai entregar todo reformado e com cirurgias dentro do nosso hospital. Porque a gente está fazendo cirurgias eletivas hoje no terceirizado, no hospital terceirizado. Então, isso traz custos muito altos para o município. E isso afeta muito. Então, eu acho que a gente devolvendo a saúde, que sempre foi, o SUS, para que terceirizar o SUS se nós temos todos os benefícios? E temos um hospital grandioso, uma estrutura muito grande. Então, hoje lá, a gente vai acreditar que a gente vai ter capacidade para atender mais de 100 pessoas lá dentro, né? Entre maternidade, pediatria e clínicas médicas e clínicas de internação, a gente vai atender mais de 100 pessoas. E é um investimento não tão alto, né? A gente está usando recurso de emenda parlamentar, recurso próprio, recurso do próprio COVID que tinha ficado, né? Que a gente pôde utilizar. Então, a gente está usando esses recursos para entregar uma saúde de qualidade para a nossa população. Mais uma última. Sim, sim. Nós também entregamos, inauguramos agora essa semana que passou, um laboratório municipal. Até fiquei, assim, emocionada com os funcionários que trabalham lá há anos, que eles sempre falavam, a gente não tem um laboratório aqui no nosso município. Um dia é numa sala, outro dia num corredor, e assim eles foram vivendo anos e anos. E hoje a gente tem, nós reformamos e construímos lá o laboratório municipal, que hoje fizemos também uma homenagem a um bioquímico, né? Que a COVID levou, que é o doutor José Vieira de Andrade. Então, hoje nós temos no nosso município um laboratório todo equipado para fazer todos os tipos de exames dentro do nosso hospital regional. Esse é mais uma grande notícia, né? Mais um grande legado que a gente está deixando. A gente está deixando programas para atender as nossas crianças autistas, né? Que nós temos lá hoje mais de 500 crianças também cadastradas com autismo, né? Então, a gente montou uma célula para atender com um psicólogo. A gente tem uma psiquiatra também no município que está atendendo. Nós temos nutricionista, fisioterapia, peuta. E temos também a telemedicina, que está ajudando muito, que a gente implantou. Então, a gente implantou vários programas dentro do nosso município. E também tive muita ajuda do nosso Ministério da Saúde, né? O superintendente sempre nos ajudou muito. Nós recuperamos programas que a gente tinha perdido. Conseguimos avançar muito também nos índices, né? Que a gente estava com um índice muito baixo. E na educação a gente também conseguiu avançar muito. Nós fomos também até parabenizados pelo conselheiro Paulo, né? Do Tribunal de Contas, que elogiou a nossa gestão. Em tão pouco tempo a gente conseguiu fazer muita coisa. Então, isso nos deixa muito felizes. Então, a gente está deixando hoje. As escolas, faltando duas escolas para entregar, né? Que também fizeram isso. Uma reforma no mesmo tempo em todas as escolas. Colocaram crianças de três escolas dentro de uma. Então, isso o aprendizado realmente vai lá embaixo, né? Então, a gente conseguiu entregar a escola. A gente devolveu essas crianças para o seu local de ensino. Nós conseguimos colocar os postos de saúde também para funcionar. Nós trabalhamos muito com estrada. A gente fez aí com o recurso próprio do município mais de 250 quilômetros de estradas. Nós pegamos o município no calque, né? Não conseguiram... O ano passado a educação não conseguiu bater a meta. Nós pegamos... Então, a gente não recebeu o recurso do Estado. Isso dificulta muito. Mas nós conseguimos aí melhorar o transporte. Nós conseguimos trocar mais de 40 bueiros no nosso município, né? Nas estradas vicinais. Onde passava ônibus, a gente arrumou as estradas. Nós fizemos... Nós temos distrito de surpresa, que é um local muito... É difícil acesso, né? Que é só por água. Nós conseguimos lá fazer um... Está terminando lá, que a gente vai entregar ainda, um poço artesiano com seis caixas de 10 mil litros. Então, vão ser 60 mil litros de água, que é o sonho da população... Para atender o distrito. Para atender o distrito. A ambulância estava toda destruída quando a gente entrou. Hoje a gente está entregando, já está quase pronta, reformada. A gente está entregando. Só para voltar um pouquinho aí para entender. A ambulância é numa situação normal, hein? Normal. Lá é a ambulância. Lá é a ambulância. E ela estava desativada. Estava. Infelizmente, assim, Guajará-Mirim é um município que... É um lindo, né? Um município rico. É um município que tem uma... Tem uma história. É uma história, né? É o segundo município mais velho do estado de Rondônia. Tem a riqueza, né? Que eu falo que tem a pérola de uma moreia. A gente conseguiu agora, semana passada, a primeira etapa de pesca esportiva no nosso município. Então, também foi uma conquista muito grande para nós. Quando eu fiquei sabendo que eu estava na Rondônia Rural Show, eu falei, ah, vai ter... Vai iniciar o campeonato de pesca no estado de Rondônia. E eram três etapas. Eu falei, eu quero para Guajará-Mirim. E a gente foi... Nós fomos atendidos. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Foi lindo, lindo, lindo. Então, aí a gente espera. A gente está deixando um legado. Mas eu falo que isso foi a custa de muito trabalho. Nós iniciamos. E é trabalho de segunda a segunda. Não tem dia, não tem horário. Eu tenho uma equipe maravilhosa que eu não posso jamais esquecer de elogiar eles. Todos os secretários, os funcionários da própria prefeitura que entraram com vontade de nos ajudar. Infelizmente, às vezes a população... Eu falo que lá foi uma eleição realmente bem difícil, porque a gente tem uma área indígena muito grande. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu sei que eu saio da prefeitura com muito feliz, com um legado muito grande, com 4.020 votos. Oito meses de mandato eu estava. Então, assim, eu acredito que eu deixei uma história. Vou deixar uma história no município. Um legado muito grande lá, com estradas vicinais, com asfalto. A gente fez pavimentação com calçada meio fio, que não tinha. Então, a gente fez o que realmente a população precisa. E como se vem num projeto, a gente entregou para a população. Perfeita. Parabéns, parabéns. Dez meses, você praticamente contou aí. É quase que foi uma revolução política lá em Guajaramirim. Parabéns. Agora, pensar no futuro, né? Pensar no futuro. Falar o futuro a Deus pertence. É verdade. Parabéns. Obrigado por ter vindo bater esse papo aqui com a gente. Eu é que agradeço. Também só quero contar um pouquinho. Nós temos lá a história da Leveger, né? A Avenida Leveger, que todo mundo fala, todo mundo vai lá e promete que vai resolver a situação da nossa Avenida Leveger, que alaga todos os anos, a água entra dentro das casas das pessoas. E nós estamos fazendo a drenagem. Então, se Deus quiser, ainda eu entrego essa drenagem da Avenida Leveger, 700 metros da Leveger, dentro do meu mandato ainda. Então, isso é mais um legado para a nossa gestão. E só gratidão a Deus, agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho, né? E vamos lá. É isso aí. Eu conversei com a prefeita de Guajaramirim, Mari Granema. Ela é do PL e ela conversou com a gente. A gente está aqui falando com os prefeitos do estado de Rondônia, de política, de gestão pública, de cidades sustentáveis, inteligentes e tecnológicas. Legenda Adriana Zanotto